Bom Senhor, eu quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor, o nosso Deus, no livro de Salmos, Salmos de Davi capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 3, abra aí a sua Bíblia agora e vamos meditar naquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações nessa noite, Salmos 27, versículo 1 ao versículo 3, o tema da ministração de hoje é, razões para depositar a confiança em Deus, quem confia em Deus de todo, não é pela metade, não é de forma parcial não, mas quem confia em Deus de todo o seu coração, levante a mão, que coisa maravilhosa, é depositarmos em Deus a nossa confiança, e aqui Davi vai nos dar algumas razões, pelas quais nós podemos confiar no Senhor, acharam? Vamos orar então antes da leitura da Palavra do Senhor, Pai querido, em Tua presença nós estamos aqui nesta noite de domingo, e com o coração cheio de gratidão, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, juntamente com os Teus filhos e filhas, e agora, após este período abençoado de louvor e adoração, que foi feito em forma de canções, nós queremos agora meditar na Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, e que possamos sair deste culto, fortalecidos na fé, tocados pela Tua mão poderosa, e que as bênçãos do Senhor, sejam derramadas de forma abundante sobre as nossas vidas, nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja, amém amém, amém amados, vamos ler então o Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 3, Davi diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram, digam aleluia, olha o versículo 3 gente, que versículo extraordinário, falando da confiança que Davi tinha em Deus, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, amém amados? Levante as mãos para os céus e diga comigo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, quem recebe essas palavras, diga glória a Deus, convido você a se assentar agora, por gentileza, assentados, você pode aplaudir ao Senhor bem forte, graças a Deus, muito bem, levante a sua cabeça, olha aqui para o pastor, daqui a alguns instantes, nós que estamos aqui neste culto, e também você que está em casa, nós estaremos fazendo a Deus uma oração, e nesta oração, nós vamos externar, a nossa confiança em Deus, nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos soltar pela nossa garganta, palavras de fé, e que expressam do fundo do nosso coração, a confiança que nós temos nesse Deus maravilhoso, e nesse Deus a gente pode confiar, pode ou não pode gente? Sim ou não? Sim, as pessoas muitas vezes nos decepcionam, planos que muitas vezes nós fazemos, nós elaboramos aí com tanto carinho, com tanto afinco, com tanta dedicação, muitas vezes esses planos falham, esses projetos não dão certo, mas tudo aquilo que Deus faz, permanece para sempre, por isso que a gente pode depositar em Deus, sem medo, sem nenhum tipo de receio, sem ficar com o pé atrás, a gente pode sim depositar a nossa confiança em Deus, porque Deus não falha, Deus não nos abandona, Deus está conosco em toda e qualquer circunstância da vida, e quem sabe existam pessoas aqui no culto, ou talvez em casa, que talvez você tem vivido momentos assim tão conturbados na sua vida, que talvez até mesmo a sua fé tem fraquejado, talvez até mesmo a sua fé tem passado assim por um turbilhão, que se revela assim igual um termômetro de altos e baixos, mas o que você precisa entender, e eu também, é que em Deus a gente pode confiar, de olhos fechados, por mais que tudo diga não, por mais que todas as circunstâncias mostrem para a gente, que aquilo ali não vai dar certo, que a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, mas se Deus disser para mim, para você, pode ir meu filho, que eu estou garantindo, a gente tem que se firmar nessa palavra, a gente tem que tomar posse dessas promessas, porque aquilo que Deus fala se cumpre, pode não se cumprir no momento que eu quero, porque o tempo de Deus não é o nosso, Deus trabalha com um cronograma diferente do meu e do seu, o nosso é assim ó, a gente quer orar e receber a resposta de forma instantânea, mas na grande maioria dos casos, não vai acontecer assim, Deus tem um processo, Deus está trabalhando, Deus trabalha assim no silêncio, Deus trabalha por caminhos misteriosos, que a mente humana não consegue compreender, mas qual deve ser o nosso papel ao longo desse processo, pastor Johnny? O nosso papel é confiar, ainda que você não veja nada, ainda que você não sinta nada, ainda que você não tenha assim nenhuma palavra sobrenatural, audível, que você possa escutar e dizer assim, olha, Deus falou comigo de forma audível, de forma clara, ainda que você não ouça ou receba estes sinais, se a palavra de Deus está dizendo algo a você, acredite, a palavra de Deus é suficiente para a sua vida e para a minha vida, amém amados? e quando a gente fala de confiança em Deus, todos os autores da Bíblia Sagrada, todos os homens e mulheres de Deus, que escreveram textos na Bíblia Sagrada, todos eles expressaram a sua confiança em Deus, mas quando a gente lê sobre a história de Davi, quando a gente lê os salmos, você vai ver que muitos dos salmos de Davi, Davi bate nessa tecla importante, sobre a confiança em Deus, e desde a sua juventude, aliás, desde a sua pré-adolescência, até o momento em que Davi viveu os seus últimos dias, Davi pôde experimentar o cuidado de Deus na vida dele, e eu pergunto para você que está aqui nessa noite, e também para aqueles que estão em casa, você se sente amado por Deus? quem sente que Deus ama você? levante a mão, foi Ele que sustentou você até aqui, foi Ele que fez você chegar até aqui, quanta coisa você já passou na vida, quantas lutas você já enfrentou, quantas decepções, quantos livramentos Deus já trouxe a você, é que a gente esquece muito rápido, a gente está sempre querendo que Deus faça algo hoje, agora, não Deus, é agora, sim, mas a gente também tem que lembrar das coisas passadas, quando a Bíblia diz que nós não devemos lembrar de coisas passadas, é daquelas coisas que não vão te acrescentar nada, daquelas coisas que só vai te fazer andar para trás, mas a gente tem que trazer à memória, aquilo que Deus já fez na nossa vida, opa, eu estou passando por esse momento aqui, mas lá atrás eu já passei situação igual, ou até pior, e Deus não me abandonou, Deus não me deixou, Deus não me desamparou, e se Ele me ajudou lá atrás, quando eu estava na pior, Ele vai me fazer sair dessa situação, e eu vou dar a volta por cima, quem crê nisso diga a glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor então amados, aleluia, e Davi diz aqui algo importante, ele passa para mim e para você, três razões pelas quais a gente pode depositar a confiança em Deus, sem susto e sem medo, a primeira está aqui ó, versículo primeiro, ele diz assim ó, o Senhor é a minha luz, você pode declarar isso? sim ou não? Então levante a mão e diga, o Senhor é a minha luz, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, o Senhor é a tua luz, a luz é algo importante? Sim ou não? Sim ou não? Quando falta luz lá na sua casa, como é que você fica? Você fica alegre ou fica triste? Hã? Você fica triste né? Você fica chateado, ih, faltou luz na hora que eu estava cozinhando, ih, como é que eu vou achar que agora esse negócio que eu estava procurando, agora está tudo no escuro, faltou luz, eu me lembro quando eu era criança, olha os tempos mudam, as épocas mudam, mas certas coisas nunca mudam, eu me lembro quando eu era criança né? Faltava energia né? A gente ficava chateado, aborrecido, torcendo para a energia voltar, aí entrava a noite, aí ficava tudo escuro né? Você olha assim e vê aquela treva, a cidade toda escura, mas aí, e ó, falar em escuridão gente, o lugar que dá pico de energia é aqui em Camboriú né? Toda hora dá pico de energia né? Toda hora falta luz, mas aí de noite, aquela escuridão dá oito, nove, dez da noite, a luz, a luz volta, a energia volta né? E quando chega a luz, o que você escuta? Parece até um coral ensaiado, é assim né? Eeeeeee, todo mundo comemorando né? O retorno da luz, a luz chegou, e Davi está dizendo assim, o Senhor é a minha luz, a luz faz o quê? Olha aqui ó, a luz nos tira da escuridão, quem é motorista aqui, deixa eu ver? Hã? Tem muita gente, quem pilota a moto também né? Então você vai viajar a noite, você precisa de quê? Hã? Você precisa de quê? Luz, você precisa que os faróis né? Estejam direcionando luz ali na estrada, por quê? Pode ter um obstáculo na pista, pode ter um buraco, pode ter um quebra-mola, pode ter caído algum tipo de carga, pode ter algum obstáculo ali, você não está vendo então, a luz vai revelar aquilo que está escondido, a luz vai eliminar a escuridão, e quando nós vivíamos longe de Deus, como é que era a nossa vida? A Bíblia declara que nós vivíamos nas trevas do pecado, aí Jesus veio e fez o quê? Ele trouxe luz, outrora nós vivíamos nas trevas, seguindo a vontade do príncipe das trevas, que é Satanás, mas hoje nós temos a luz, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, a gente vivia aí nesse mundo fazendo um monte de coisa errada, e isso era normal para a gente, não era normal? Não é assim, quando você hoje vai falar para alguém, olha isso aí que você está fazendo, está errado, aí o ímpio fala assim, não, isso aí, deixa você ser bobo rapaz, isso aí todo mundo faz, não é isso que o ímpio fala aí fora? Sim ou não? Quando você vai falar alguma coisa que vai, que vai tocar o dedo ali na ferida, a pessoa está às vezes fazendo um, cometendo um pecado moral, fazendo alguma coisa errada, né? Fazendo uma coisa que entristece, ah, deixa você ser bobo rapaz, isso aí você está falando, você é crente, isso aí todo mundo faz, isso aí é bobagem, mas por que que a pessoa fala assim? Porque ele vive nas trevas da ignorância, ele ainda não teve essa iluminação espiritual que nós recebemos através de Deus e da sua palavra, por isso que a Bíblia declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, amém queridos? Quem está debaixo da cobertura dessa luz gloriosa, diga glória a Deus, a luz ela faz o que? E ó, ela mostra onde estão os perigos, às vezes a sua natureza carnal e a minha, diz assim, olha faz isso, pode fazer que você vai se dar bem, não vai acontecer nada não, mas aí a palavra fala assim, ô ô, faz isso não, porque há caminho que aos olhos humanos parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte, quem vai revelar isso? A palavra de Deus, e a palavra de Deus vai trazer luz que vai dissipar a ignorância espiritual, então Davi está dizendo assim, o Senhor é a minha luz, e a segunda coisa que ele fala ainda no versículo primeiro, ó, o Senhor é a minha luz, e é a minha salvação, a quem temerei? Diga a glória a Deus, diga comigo, o Senhor é a minha salvação, olha para o vizinho que está do seu lado e diga para ele, o Senhor, diga com fé, diga, o Senhor é a nossa salvação, salvação de quê pastor? Quem já recebeu a salvação aqui, levante a mão ó, salvação de quê? Olha aí ó, ele nos salva da escravidão do pecado, quem vive no pecado, é escravo do pecado, na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, eles disseram assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, e Jesus falou assim, nada disso, vocês são escravos, porque vocês são escravos do pecado, e todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, você sabia que existem pessoas aí, que vivem sempre pecando, fazendo aqueles mesmos pecados, e ele nunca se liberta, por quê? Porque ele é escravo do pecado, você lembra de coisas erradas que você e eu, que nós fazíamos, quando não conhecíamos a palavra de Deus, e a gente falava assim, puxa vida, agora eu me converti, agora eu aceitei Jesus, eu tenho que abandonar essas coisas, como é que eu vou abandonar isso? Tinha gente que ele era escravo da idolatria, outros eram escravos da desonestidade, outros eram dominados por aquele espírito de violência, qualquer coisa que iria brigar, qualquer coisa vinha para agressividade, vinha para xingamento, para ofensa, outros eram escravos de uma vida devassa, de uma vida imoral, aí o que que aconteceu? A luz veio, a luz de Deus iluminou a vida daquela pessoa, e junto com esta luz veio a salvação, nós fomos libertos do poder do pecado, pecado hoje acontece na nossa vida queridos, por acidente de percurso, o pecado hoje não nos domina mais, amém queridos? Quem tem o espírito de Deus aí sobre a tua vida, diga aleluia, então nós fomos salvos da escravidão do pecado, nós fomos salvos do domínio de Satanás, a Bíblia declara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, Jesus outra vez disse aos judeus, vocês tem por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos deles, então nós estávamos escravizados por Satanás, aí Deus enviou alguém, Deus enviou alguém que pregou o Evangelho para mim, pregou o Evangelho para você, quem se lembra do dia que você aceitou Jesus, levante a mão para mim, o dia que alguém pregou a Palavra de Deus, você estava lá no culto, ou talvez você estava assistindo um programa de televisão, ou uma live como essa aqui, assistindo um culto, por algum outro meio, não sei se pela internet, por rádio, por televisão, ou alguém entregou algum folheto, e ali nós recebemos Jesus, nós o aceitamos como Senhor e Salvador, e agora Satanás não tem mais domínio sobre a nossa vida, a Bíblia nos afirma amados, que nós fomos transportados, transportados de onde pastor? do império das trevas, e fomos agora levados para o reino da sua maravilhosa luz, quem é povo de Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus, quem vai morar no céu, diga aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, olha aqui, com grande salvação amados, Ele nos salvou do domínio do pecado, Ele nos livrou e nos salvou do domínio de Satanás, e Ele nos salvou amados, da pior coisa que pode acontecer com o ser humano, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, não é terminar com namorada, com namorado, não é perder dinheiro na bolsa, não é deixar de ganhar um salário maior para ganhar o menor, isso aí não é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano não, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, é aquilo que a Bíblia descreve como condenação eterna, a segunda morte, e a Bíblia declara que todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, ele será lançado aonde? no lago de fogo e enxofre que é a segunda morte, aí Deus olhou lá do céu aqui para a terra e viu a humanidade inteira perdida, as multidões estavam, como o próprio Jesus declarou, andando errantes, desgarradas como ovelhas que não tinham pastor, e Deus agora preparou um plano redentor, um plano para resgatar a humanidade que havia caído desde lá do Éden, desde os primeiros dias com Adão e Eva, e agora Deus faz o quê? Deus chama o seu único filho, aquilo que ele tinha de melhor, que era o único filho, seu filho unigênito, ele podia ter feito o quê? Não, vou poupar meu filho, eu vou mandar um anjo, mas ele falou assim, eu vou enviar o que eu tenho de melhor para resgatar a humanidade, e ele mandou Jesus a esse mundo, aqui Jesus nasceu, viveu, sofreu, anunciou a mensagem do Evangelho, foi pregado e morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e nos deu a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode alcançar nessa vida e na eternidade, ele nos deu a salvação queridos, oh glória a Deus, se alegre por isso, quem tem certeza que você está salvo, diga amém, olha para o irmão aí, fala para ele, sorri irmão, você está salvo, fala para ele aí, quem lembra de uma canção antiga que dizia assim, quem é salvo e tem certeza, diga amém, quem é salvo e tem certeza, diga amém, quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza, quem é salvo e tem certeza, diga amém, que maravilha é ser salvo gente, olha aqui ó, para a gente concluir, um dia os discípulos voltaram, eles foram enviados por Jesus para curar enfermos, expulsar demônios, e depois de algum tempo né, eles voltaram dando pulos de dois, três metros de altura né, e aí agora, Jesus está ali esperando né, os discípulos, os setenta né, setenta discípulos foram enviados para curar enfermos, expulsar demônios, anunciar o evangelho do reino de Deus, e quando esses setenta voltam né, estão ali ó, com sorrisos de canto a canto de orelha, imagina eles dizendo assim, ih mestre olha, foi o que o senhor falou, aconteceu tudinho ó, só precisava ver, eu curei cego, eu curei aleijado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e os demônios então, a gente mandava, e eles obedeciam, saiam na hora, e malzinho o que acontece com o senhor, sabe o que Jesus falou para eles? Jesus disse assim, olha, não se alegrem, não fiquem contentes, somente pelo fato de vocês expulsarem demônios, e curarem os enfermos, fiquem contentes e alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque eu vou te falar uma coisa, tem muita gente por aí, curando o enfermo, expulsando demônios, mas o nome dele não está escrito no livro da vida, pastor, mas como é que pode uma coisa dessa? eu vou explicar para você, ele está usando o nome de Jesus, sai o nome de Jesus, ele está usando o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, ele está usando a palavra de Deus, mas ele não vive de acordo com a palavra de Deus, por isso que a Bíblia declara, e é o próprio Jesus que diz isso, naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós curamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, e declaramos profecias para os outros no teu nome, fizemos sinais e maravilhas no teu nome, e Jesus vai dizer o quê? está escrito, então eu lhes direi abertamente, não vai ser assim com rodeio, gaguejando, não, é na cara, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, então tem muita gente por aí, pregando, falando do nome de Deus, mas o nome dele não está escrito no livro da vida, mas o nosso nome está escrito, porque recebemos um Salvador, e temos a certeza que vamos morar no céu, quem crê nisso, diga aleluia, e para concluir amados, para concluir, versículo, primeiro ainda, capítulo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, diga comigo, o Senhor, é a força da minha vida, olha para quem está do teu lado e diga, o Senhor, é a nossa força, quem precisa de força aqui nessa noite, força, olha aí, ele nos ajuda, quando nós estamos fracos, ou você está forte todo dia, você se sente aquele guerreiro, aquela guerreira todo dia, é assim? Quem se sente assim, desanimado, tem uma coisa que fica assim, triste, abatido, meio fraquinho, quem de vez em quando se sente assim, levante a mão? Às vezes você fala assim, ah, vou desistir, aí vem uma voz mansinha do lado, não, não desiste não, eu estou aqui, eu também passei por isso, eu também fui traído, eu também fui abandonado, você está triste, porque foi traído, foi abandonado, que ninguém se importa com você, até os meus discípulos, em certos momentos, me deixaram, amém, amados? mas Jesus fez o quê? Ele desistiu? Não, ele se fortalecia em Deus, quando ele estava vivendo o momento mais difícil da vida dele, que foi lá no jardim de Getsemane, a luta era tão grande, que ele chegou a suar gotas de sangue, a roupa de Jesus ficou encharcada, de sangue, que ele suava, ele estava em profunda agonia, e naquele momento, enquanto os discípulos dormiam, Jesus ainda falou para eles assim, olha, eu vou ali orar, a minha alma está angustiada até a morte, olha, o Filho de Deus, sentindo tristeza na alma e angústia, e ele falou assim, a minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui, e orem comigo, eu vou estar orando lá, e vocês ficam aqui na retaguarda, orando comigo, tá? Aí quando Jesus está orando, e vai lá, o que eles fazem? Dormindo, Jesus ora, e eles dormindo, Jesus ora, e eles dormindo, então no momento, a Bíblia declara que nesse momento, um anjo do céu veio, e foi confortar a Jesus, porque os discípulos estavam dormindo, às vezes você fala assim, fulano vai me ajudar, fulano vai me socorrer, fulano, ó, aquele ali não vai falhar, ah, mas de repente ele falhou, e se eu e você colocarmos a nossa força, o nosso apoio em pessoas, a gente pode se decepcionar, mas Davi está dizendo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força, força quando eu sinto, eu me sinto fraco, né? Olha aqui, quando nós lidamos com situações difíceis, quando todos nos abandonam, para quem a gente vai recorrer? A gente vai recorrer ao Senhor, então você tem hoje alguém aqui nesse culto, ou em casa, alguém que você está se sentindo assim, sem esperança, sem alegria, sem nenhuma perspectiva para a sua vida, seja ela em qual área for, deposite a sua confiança em Deus, vamos fazer como Davi, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, de quem temerei? A quem temerei? Do que que eu vou ficar com medo? Então a gente vai declarar com toda a confiança, que maior é aquele que está em nós, amém amados? Qual é o nome daquele que está sobre a tua vida? Qual é o nome dele amados? E o que você pode oferecer a ele, com toda a alegria aqui nessa noite? Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus! Quero te convidar para você se colocar de pé agora, fique de pé por gentileza, você que está aqui neste culto, você que está em casa, prepare o teu coração agora, porque nós vamos orar, Deus é luz, Deus é salvação, Deus é força, três ingredientes, poderosíssimos para te ajudar, para fazer você erguer a sua cabeça, continuar firme na caminhada, não desistir, não olhar para trás, haverão muitos percalços no meio do caminho, haverão muitas dificuldades, haverão muitos obstáculos, mas não tenha medo, siga em frente meu querido, porque Deus é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a força que nos move, aleluia, e esta força, esta luz, esta salvação, está sendo liberada, sobre a sua vida, e a minha, aqui nesta noite de domingo, vamos adorar ao Senhor, com uma canção, e logo a seguir, nós estaremos orando com vocês, feche os seus olhos, e vamos cantar uma canção de adoração, te amo Deus, tua graça nunca falha, é verdade, todos os dias, eu estou em tuas mãos, salvação, desde quando eu me levanto, até eu me inventar, eu cantarei, da bondade de Deus, vamos declarar, é fiel em todo o tempo, em todo o tempo, tu és tão, tão bom, eu cantarei, eu cantarei, da bondade de Deus, tua doce voz, e ninguém me afolta, mas comigo, tua presença me conforta, Ele é a vossa busca, Ele é a vossa busca, que Deus me faz, que Deus me faz, que Deus me ame, que Deus me ame, que Deus me ame, eu vivo lá, bondade de Deus, Ele é o nosso salvador, é fiel em todo o tempo, e todo o tempo, tu és tão, tão bom, e todo o tempo, e todo o tempo, eu cantarei, da bondade de Deus, mais uma vez, vai se tu és, é fiel em todo o tempo, comandado, Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Aleluia, glória a Deus Põe as mãos no teu coração, meu querido Oh, aleluia, Deus está aqui Quando Deus é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa força Acontece isso aqui, ó Ainda que um exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que uma guerra se levantasse contra mim Nele eu confiaria Eu vou confiar nele porque ele é a minha luz Ele é o meu salvador Ele é a força da minha vida E ele está aqui nessa noite, meu querido, minha querida Para te segurar nas mãos e dizer para você Eu sou a tua luz Eu sou o teu salvador E eu sou a força que você precisa Vamos orar agora ao som deste fundo musical Eu quero que você ore Ore, fale com Deus agora Vamos falar com Deus Acalme o teu coração Descanse na presença do Senhor Davi está dizendo Ainda que o exército Milhares de soldados armados Até os dentes me cercassem Eu não ficaria apavorado Ainda que uma guerra se levantasse contra mim Eu não temeria mal algum Porque tu és a minha luz Tu és aquele que me salva E tu és aquele que me fortalece Vamos orar Senhor, muito obrigado Porque A nossa confiança Não está nos homens A nossa confiança não está no dinheiro Nos bens Ou até mesmo na nossa própria capacidade humana Mas a nossa confiança está em ti E o Senhor é a nossa luz Quando não sabemos em que caminho seguir Em função das densas trevas A luz do Senhor nos aponta um caminho O Senhor é aquele que nos salva O Senhor nos salvou do pecado Nos salvou do domínio de Satanás Nos livrou da condenação eterna O Senhor nos salva de perigos ocultos Oh Deus Daquilo que não conhecemos Daquilo que não sabemos Mas o Senhor conhece tudo E tu és o Deus que nos fortalece O Senhor nos trouxe aqui nessa noite Para nos trazer força Para recarregar as nossas baterias espirituais Para que possamos Oh Deus Enfrentar mais uma semana De cabeça erguida Com postura de guerreiros e guerreiras Valorosos e valorosas Pai querido Aqueles que estão aqui hoje Aqueles que estão em casa Acompanhando o culto Que esta pessoa possa Animar o coração Revigorar o Espírito Tendo dentro de si Esta certeza Esta confiança Maravilhosa Oh Deus Ajude-nos Que possamos Olhar sempre Na direção do Senhor Porque no Senhor Encontramos luz No Senhor Encontramos força E em ti Temos um salvador Que nos salva Obrigado Deus Que cada pessoa Que está aqui E aqueles que estão em casa Sejam abençoados E fortalecidos Por intermédio Da tua palavra Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Jesus Levante as duas mãos Para o céu Meu querido Minha querida Abre os olhos Olhe para o céu E tal qual Davi disse Vamos dizer O Senhor Diga Diga O Senhor É a minha luz O Senhor É a minha salvação O Senhor É a força Da minha vida Você pode aplaudir A Ele bem forte Aleluia Assente no seu lugar Por gentileza Quem recebe A palavra de Deus No teu coração Levante a mão E diga Amém Em casa E durante esta semana Medite nesse texto Se fortaleça Em Deus Anime o teu coração Seja guiado Pela palavra Do Senhor E agindo assim Você chegará Cada vez mais longe Os obstáculos Ficarão para trás Os inimigos Cairão por terra Davi disse assim Quando os meus inimigos Olha o que ele diz Quando os malvados Meus adversários E os meus inimigos Investiram contra mim Para comerem as minhas carnes Eles tropeçaram E caíram Eles vão tropeçar Dos próprios pés Tudo que alguém armar Tudo aquilo que Satanás Armar Ou alguém Usado pelo diabo Para tentar prejudicar você Eles mesmo vão tropeçar E cair Porque há um Deus Que nos guarda Há um Deus Que nos livra Há um Deus Que cuida de nós Amém amados Guardemos essa palavra No coração E sejamos abençoados Em nome de Jesus Amém Eu quero convidar você Que está neste culto E também a você Que está em casa Para adorarmos ao Senhor Nesta noite Com os nossos dízimos E também com as nossas ofertas Você que ama a casa do Senhor Você que ama a obra de Deus Pegue nas suas mãos A sua oferta Você que vai consagrar seu dízimo Aqueles que estão em casa Ou até mesmo aqui Caso você prefira Nós temos aqui A nossa conta corrente Aqui temos as informações Da conta corrente Da igreja Do Evangelho Quadrangular Chave PIX Agência Número da conta Aí atrás Nos bancos Nas cadeiras Também tem as informações Para que você possa Com muito amor Com muito carinho Com coração cheio de gratidão Adorar ao Senhor Com aquilo que você tem De melhor Para oferecer ao Senhor Nesta noite Pastora Márcia Faça conosco esta oração Você que está em casa Quer ofertar Quer consagrar seu dízimo Na página da igreja E tem essas informações Que nós estamos tendo aqui Para que você participe Deste momento glorioso Vamos orar então queridos Feche os olhos Senhor meu Deus e Pai Estamos aqui esta noite Pai Para engrandecer O teu nome Que só tu és merecedor Senhor Abençoa Pai Os dizimistas E ofertantes Da tua obra Senhor Abençoe Dando-lhe saúde E prosperidade Pai Em nome de Jesus Assim seja Amém Você que trouxe Dízimo oferta Pode vir aqui Da frente Amém Você que vai adorar Ao Senhor Com seu dízimo Sua oferta Venha do altar Se assim você preferir Ou aí mesmo Onde você está Você pode participar Deste momento aqui Através da conta corrente Da igreja Que Deus te abençoe Prospere Multiplique a sua semeadura Que você está fazendo Na obra do Senhor Nesta noite Amém Deus abençoe Dizimistas Ofertantes Da casa do Senhor Deus abençoe você Que está em casa Participando deste momento Através da conta da igreja E Deus abençoe também Aqueles que por alguma razão Não puderam ofertar Nem dizimar No culto de hoje Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém amados Pode aplaudir ao Senhor Mais uma vez Muito bem Olha aqui para o pastor Queridos Eu quero dar um relatório Para vocês Ontem Sábado Às nove Às nove da manhã Eu Filipe O Gilmar Cadê o João João Está ali atrás Gente ontem Nós chegamos aqui Nove da manhã Já tínhamos comprado As telhas Gente que telha pesada Meu Deus do céu Grande e pesada Jesus amado E ontem Às nove da manhã Vocês têm uma ideia Foi tanto serviço Que a gente comeu Aqui mesmo Encomendamos ali Umas marbitex É E comemos aqui mesmo Aqui na igreja Ninguém nem foi Nem fomos nem para casa Saímos daqui Eram Cinco e quinze Quase cinco e meia Da tarde Foi um dia inteiro De serviço João ficou até Meio tonto Não é João Nossa Mas foi uns Pensa num solão Ali em cima Gente Eu fiquei bronzeado Eu já sou branco Fiquei bronzeado Ó Quase metade Aqui desse telhado Foi trocado Gente Como tinha telha Quebrada Gente Meu Deus do céu Não é João Um monte de camadas De telha quebrada Uma por cima da outra Chegou até a assustar Eu Eu Sabia que estava ruim Mas não sabia Imaginava que estava Tão ruim assim Então graças a Deus Foi tudo trocado Eu quero agradecer A Deus em primeiro lugar E a vocês Que são dizimistas São ofertantes Sempre que o pastor Lança aqui uma campanha Para preparar uma oferta Vocês ofertam E aqui a gente Levanta a oferta E mostra para vocês Onde está sendo feito Então graças a Deus Foi tudo trocado Está tudo bonitinho Aqui em cima Amanhã É Essa menor Não foi o telhado todo Não viu gente Porque o telhado todo Se for mexer daqui Para cá Aí já é um gasto Ainda muito maior Mas quase a metade Para lá Foi tudo trocado E agora a gente Vai ver se acaba Todos esses Vazamentos Né Vamos ver se não Precisa mexer Dessa metade Para lá Então amanhã É amanhã João Amanhã ou durante Essa semana Não sei Né A gente qualquer coisa Traz um mocotó Viu João Ô João Traz um mocotó Uma vacatolada Assim bem forte Assim né Uma fezbada Né Amanhã né Escuta irmão Só um minutinho Queridos Só um instantinho Então Muito obrigado A você que ofertou Você que é dizimista Você que abençoou A casa do Senhor Nesse mês de março Irmãos Nesse mês de março Nós temos duas coisas Para fazer aqui na igreja Você vê que a igreja Nunca para Nós temos aqui em cima Quatro máquinas De ar-condicionado Quatro Duas nós arrumamos No ano passado Tem duas máquinas ali Que precisa Arrumar suporte Tem que arrumar Porque ó Ela está assim ó Então nós temos que arrumar O suporte Talvez trazer um profissional aqui Vamos ter que fazer A higienização Dessas máquinas Porque máquina de ar-condicionado Você tem que fazer Higienização Pelo menos Uma vez por ano Porque se você não faz Vai acumulando sujeira Não gela direito Força a máquina E aí dá problema Então nós vamos ter que mexer Nisso esse mês E temos ali um probleminha Ali na porta Ali numa roldana Que ela Não a porta de ferro Viu gente Graças a Deus já está no lugar Vamos colocar o espelhamento ali Mas uma das portas de vidro Está com problema Uma roldana Tem que arrumar também E fora outras coisinhas Que nós temos aqui Então eu vou pedir Para os nossos diários Me dá o meu Eu sempre sou o primeiro Me dá aqui ó A gente vai preparar Uma oferta Nesse mês de março Para a gente abençoar A casa do Senhor Quem ama a casa de Deus Levante a mão E diga amém Pastor quando eu posso trazer Traz semana que vem Traz na outra Traz na terceira semana Traz no final do mês Mas prepare uma oferta De amor queridos Para você abençoar A casa do Senhor Amém? Com certeza Deus vai honrar você E vai te abençoar Em nome de Jesus Pode entregar querida Nosso diáculo Felipe Nossa irmã Ivone Pegue aí na mão Dos nossos diáculos Com amor Com carinho Prepare uma oferta De amor Para abençoar A casa do Senhor Amém queridos? Que Deus te abençoe Que Deus recompense E que Ele multiplique A sua semente de fé De amor e carinho Que você tem Investido aqui Na casa do nosso Deus No nome de Jesus Amém? Muito bem Deixa eu orar Por vocês agora Levante aí na sua mão Esse envelope Eu quero orar por vocês Deus abençoe Teus filhos e filhas Que sempre tenha Abençoado a tua casa Com uma oferta especial Uma oferta de amor Para ajudar os projetos Da igreja Que o Senhor possa Multiplicar Essa semente Trazendo abundância Provisão e multiplicação Na vida dos teus filhos Nós abençoamos A vida deles O trabalho deles A obra das mãos Dos teus filhos E que a provisão Do Senhor Possa suprir Todas as necessidades Da tua igreja E também na vida Dos teus filhos Sejam abençoados Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Jesus Você pode aplaudir Ao Senhor então Queridos Que Deus abençoe vocês Muito bem Antes de orarmos Fazemos aqui As orações finais Quero lembrar a vocês Que terça-feira Temos aqui O nosso culto De crescimento espiritual Terça-feira Às oito da noite Quinta-feira Nós temos aqui O nosso culto Do milagre E domingo Nós temos aqui O culto Da família Próximo domingo Agora Santa ceia Do Senhor Então você Que é batizado Venha Participe Esteja aqui Na igreja Participando Desta Desta ordenança De Jesus Que é a ceia Do Senhor Se você puder Me entregam Alimento Não perecível Para abençoar Aqui o nosso trabalho De assistência social Amém? Vamos nos colocar De pé Então amados Vamos nos colocar De pé Eu quero chamar Aqui Vem cá Jorge Vem cá filho Cadê a pastora Elisandra Vem cá Cadê a pastora Elisandra Chama a pastora Elisandra Por gentileza Rapidinho Nós vamos orar Agora Isso Olha aqui gente O Jorge Fez aniversário Ontem Tem mais alguém Tem mais alguém Que está fazendo Aniversário Em março Alguém que faz Aniversário Em março Então venham Aqui os aniversariantes De março Nós vamos orar Orar e cantar Aqui para os aniversariantes De março Cadê os aniversariantes De março Você também Felipe? É Iliné também? Olha aí Que maravilha Subam aqui Isso Olha aí O casal aqui É unido Até no mês De aniversário Olha que maravilha Mês de março Olha que benção Vamos então orar Pelos aniversariantes Vamos Estendam as mãos Para cá Vamos orar aqui Pelo Jorge Pela nossa querida Irmã Roseli É isso né? E aqui também Pela Ilinéia E pelo Felipe Vamos orar Pelos aniversariantes Estendam as mãos Pai em nome de Jesus Nós consagramos a ti A vida dos aniversariantes Que estão aqui no altar Muito obrigado Deus Nós nos alegramos Pela vida do Felipe Da Ilinéia Nós nos alegramos Pela vida da nossa irmã Roseli Pela vida do Jorge Obrigado por mais um ano de vida Que o Senhor concedeu A estes irmãos e irmãs Que estão aqui no altar Que esta data se repita Por longos e longos anos E que eles estejam sempre Na tua presença Pai Que o Senhor seja na vida deles A luz A salvação E a força da vida deles Nós os abençoamos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Vamos cantar para eles Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com Deus ao teu lado Um novo por vir Que a vida ali seja Um eterno sorrir Glória a Deus Deus abençoe aqui Os nossos aniversariantes Em nome de Jesus Amém Amados Vamos orar então Pastor Elisandra de hoje Fica aqui Pastor Paulo Faça uma oração por nós aqui Pastor Hoje nós queremos Agradecer a Deus Por esses dois anos Que o Senhor nos permitiu Estar aqui com vocês Amém Amados Esperamos que Deus Nos conceda Muito tempo Ainda juntos Para que possamos Estar aqui na presença Dele Trabalhando E fazendo a obra E fazendo a obra do Senhor Amém Amados Vamos Queremos receber a oração De vocês aqui Nesta noite Pastor Paulo Por favor Levante as suas mãos Para cá Irmãs Vamos concordar Numa oração Muito importante Nesta noite Pai querido Eis aqui Nosso casal de pastores Dessa família abençoada Que o Senhor enviou Para cá Pai Enchem com teu poder Pai Com graça Com visão Na tua palavra Fortifica-os Que eles não possam Nunca passar lutas Tribulação Sem o Senhor Estar junto com eles Aonde eles estiverem Que o Senhor Dê forças Batalha Já está vencida Em nome de Jesus Porque nós sabemos Que o Senhor Está com cada um deles Que eles possam ser Cheios da tua alegria Aqui nesse lugar Nesta igreja Onde o Senhor Os enviou Que o Senhor Possa estar Com teus olhos Aqui voltados Com a tua face Com o teu olhar Com a tua mão Sobre cada um deles Pai Nós declaramos Que eles são Nossos anjos Aqui nesta igreja Pai Em nome de Jesus Damos graças Pai Abençoe sua vida Abençoe sua casa Abençoe seu ministério Pai Em nome de Jesus Nós damos graças Por tudo Pai Liga no céu Esta oração E nós ligamos Aqui na terra também E que seja ligado Aí onde o Senhor Está no céu Em nome de Jesus Graças a Deus Todos digam Graças a Deus Aplaudem ao Senhor Obrigado por mais Este ano Na presença de Deus Amém Vou dar dois recadinhos Rapidinho Semana que vem Domingo que vem É a ceia E eu queria pedir Para todos Durante a semana Ou na semana que vem Trazer um alimento Para a igreja Pastora Pode trazer dois Três Amém Se Deus te prosperou Quanto você trouxer Deus te dá Em dobro Amém Queridos Amém Glória a Deus Então vamos orar agora Vamos agradecer ao Senhor Por esta noite maravilhosa Que tivemos aqui Oremos Senhor Obrigado por este culto Abençoado Obrigado por este tempo Precioso Que tivemos aqui Na tua presença Nesta noite Estamos saindo aqui Daqui deste lugar Com o coração Cheio de fé Renovados em nossa Confiança Para com o Senhor E temos certeza De que o Senhor Está cuidando De cada um de nós E também Da nossa família Leva-nos em paz Nos dê uma noite Abençoada Consagramos a Ti Esta semana Que teremos pela frente Pai Que o Senhor Possa ir Adiante de nós Que o Senhor Possa nos fortalecer E capacitar Para que possamos Vencer Cada desafio Que esta semana Nos reserva Muito obrigado Deus Nos dê a Tua graça Tua benção E a Tua misericórdia Nós te pedimos E desde já Te agradecemos Em nome de Jesus E que assim seja Amém E amém Jesus Estenda as mãos Agora e juntos Vamos receber A benção apostólica Que o amor De Deus Nosso Pai Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que a doce Consolação Do Espírito Santo Seja com todos Hoje e sempre Amém E amém